O que eu tenho, olha pra ela aí, não faz cara de sono não, fala assim, eu não tô com sono, eu não tô com sono, eu vim aqui pra buscar a minha bênção, vou lutar, olha pra ele, fala, vou lutar, vou levar, eu gostei de mão vazia, Pega na mão dele agora, pega, pega aí, segura aí, segura na mão dele, segura, segura, eu posso, segura aí, presta atenção aqui, olha Deus falando aqui, segura a mão dele, ei, escuta aí, se ele fosse cair agora, como é que você ia segurar aí? Segura aí a mão dele aí, segura como se ele fosse cair, segura aí, segura como se ele fosse cair, agora eu quero que nessa intensidade, você ore por ele, ora, porque Deus vai te usar pra batizar esse teu irmão aí, ora que Deus vai te usar pra batizar agora pro Espírito Santo, Vai abrindo tua boca aí, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo agora, vai abrindo, vai, 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 vai orando aí, vai, vai, vai orando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, olha aí Deus, meu Deus, vai fazendo agora, vai fazendo agora Espírito Santo, Olha aí, ó, eu já tô vendo o crente Eu já tô vendo o crente começar a receber A receber, olha aí, ó Tem crente que já tá começando a receber Olha aí, o fogo passando aí, ó Olha aí, ó, meu Deus, olha aí, ó Ai, Jeová, vai trazendo Olha aí, vai batizando Vai batizando Ei, batiza, batiza, batiza Batiza, Espírito Santo, batiza Batiza agora, vai batizando, meu Deus Batiza, batiza Batiza, batiza, meu Deus, vai orando Ora, ora, ora Ora por ele, ora por ela, ei Ei, você tem poder Ei, você tem fogo Ei, você tem lavareta Vai dar lugar, vai dar lugar Vai dar lugar que Deus quer fazer Vai dar lugar, vai dar lugar Ei, ei, ei Não cala a boca, não Não fecha a boca, não Abre a tua boca, abre a tua boca Deus te trouxe aqui Foi pra isso Ele quer te batizar Ele quer te usar Ei, tu é fácil E fácil tem que ser usado Ei, tu é profeta E o Senhor te chamou como profeta Então vai abrir tua boca aí Vai, menino Vai profetizando, profetiza 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 na vida do teu irmão Profetiza Ei, vai profetizando aí, ó Ei, profetiza 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 que o fogo vai descer Profetiza que o fogo vai descer Profetiza Ei, ei Vai falando, vai falando Vai, vai, vai falando Ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vai falando, não Olha aí, olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Meu Deus Pega, olha aí, ó Bora, Jeová Olha o fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo Olha aí Meu Deus, não resiste Não resiste Não resiste ao poder Não resiste não, dá lugar Vai dar lugar Meu Deus, olha aí Olha aí, meu Deus Meu Deus, olha aí Olha aí, meu Deus Olha aí, meu Deus Olha aí, meu Deus Segura, segura, segura Segura, o som está descendo Olha o som descendo aí Olha aí, o som descendo aí Meu Deus, olha aí Olha aí, olha a chuva Olha aí, olha aí Olha aí, meu Deus Olha aí Vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Passa essa unção Passa essa unção Passa, passa essa unção Passa, 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 passa essa unção aí, ó Vai passando, vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Meu Deus, olha aí, papai Meu Deus, que maravilha é essa? Ei, dá lugar Não te preocupa, não Deixa Deus te encher Deixa Deus te batizar Não te preocupa, quem tá pela direita Quem tá pela esquerda Deus te trouxe aqui, foi pra isso Vai pra te renovar Vai pra te restaurar Vai pra te batizar Ei, 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 ei Vai dar lugar Vai dar lugar, vai dar lugar Vai dar lugar Vai dar lugar, vai dar Vai, meu, não, esquece Esquece que tu tá na terra Esquece que isso aqui é terra Ei, tu tá no céu, tu tá no céu O som é sagrado A palavra é sagrada, ei Ei, 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 ei Vai ser melhor Recebe essa visita aí Hoje desceu aí Olha Deus te visitando agora Meu Deus Eita, Jofá, olha aí Olha Deus batizando crente aí Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eita, glória a Deus Oh, aleluia de Jofá Oh, aleluia de Jofá Eita, Jesus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Que maravilha Que maravilha Que maravilha, Senhor Essa intimidade Papai Olha aí, gente Olha o que Deus tá fazendo Olha Deus todo faz o que nunca foi batizado Olha Deus Olha Deus, batizando agora Olha o que eu não falo aí Sinta esse reloso Sinta 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 esse reloso Sinta 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 esse reloso aí Vai sentindo Vai sentindo Vai sentindo Vai sentindo Meu Deus Eita, Jofá Eita, Jofá Eita, Jofá Eita, Pai querido Caraba, carabás Carabás Eu não me carabás 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 Meu Deus É tua glória Aqui nesta noite Oh, aleluia de Jofá Oh, aleluia de Jofá Oh, carabás Amém Só um momento Só um momento Só um momento Eu queria chamar o Pastor Joab Vem cá, pastor Vem cá Vem cá Vem cá, pastor Joab Vem cá Com a equipe dele Ali da igreja Em São Amai Esse passo Atendeu o nosso convite Aí pra glória de Deus Deus usa muito ele E Deus tem mistério Também com ele E eu queria nesta noite Que você abrisse o seu coração Diga pro seu irmão Abra Abra O seu coração Porque Deus vai entrar E vai entrar pra morar Fala aí Vai entrar Pra morar Entendem? Te vendo na igreja dele Deus usa muito ele A gente nos põe ele também Tá com a equipe aí Se Deus tocar no coração Vara um canto A corinho Ministra a palavra Agora o espaço é teu Deixa Deus te usar Eu cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Amém? Se acerta aí Dando glória a Deus Se acerta aí Dando glória a Deus Aleluia Eu vi o irmão que ministrou a palavra Agora A milagre É a milagre A conversa na tua vida É a tua casa E o nome dele Vai ser glorificado Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Abra a boca e dá uma glória a Deus Abra a boca e dá uma glória a Deus Aleluia Meu Deus Estamos felizes de estarmos aqui nesta noite A Bíblia diz Eu amo os que me amam E os que de madrugada me buscam Me acharão Então nessa madrugada Se você me buscar Você vai encontrar Você vai achar mais A glória de Deus Amém? Abra aí Amém Irmão, escuta Uma vigília como essa Sabe quando a gente vai se levantar Vamos querer fazer a vigília É Se você desligar Ficar dando atenção É pior Meu Deus Para aí O centro do Espírito Santo Então nessa madrugada Se liga Deixa o irmão para lá Olhe para cá E liga para o que Jesus É para a sua vida Amém? Eu quero deixar um versículo Para a igreja Aqui no Evangelho de Lucas O capítulo 1 Aleluia Capítulo 1 Versículo 37 Diz assim Porque para Deus Nada É impossível Porque para Deus Nada Nada É impossível Porque para Deus Nada É impossível Porque para Deus Nada É impossível Abre a boca e diz Porque para Deus Nada É impossível Porque para Deus Nada É impossível A igreja vai acordar Nessa madrugada Porque para Deus Nada É impossível Diz assim, para Deus Não há Impossível Diz nessa madrugada Jesus Já declarou A tua vitória E o nome dele Vai ser glorificado Quem acredita que está melhor Glória a Deus nessa madrugada Porque Jesus Ele preparou um banquete de vitória Para a sua vida Amém? Você crê Você claga sobre os seus pés neste momento Deus combate o salário catreira aqui Irmão, nós estamos sem nós Pensem que hoje estamos vendo tudo pela manhã Batismo A gente descansou um pouquinho Na vigília E Jesus nessa madrugada tem muito para fazer Eu acredito Mas é necessário Você ter um propósito Qual o seu propósito nesta madrugada Se você veio aqui só para olhar Para os olhos azuis do pastor Não importa Mas se você veio com o propósito Jesus vai atender Então nessa madrugada Ele te pergunta O que tu queres que eu te faça? Ele te pergunta Nesta madrugada Feche os seus olhos O que tu queres que ele te faça? O que você quer que ele te faça? Fica para ele É forte, é forte Você quer que ele esteja na tua caça? Você quer que ele abra uma porta? Você quer ser cheio? Você quer mergulhar? O que você quer que ele te faça? Nesta madrugada? Oh, aleluia 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 O que você quer que ele te faça? Nesta madrugada Glória a Deus Nós vamos rolar a Deus um corinho Segura aí Eu vi que o Espiritó que toca muito Meu Deus Branca tá aqui um corinho É fácil, é fácil Meu Deus Meu Deus Glória a Deus Ó glória a Deus Aleluia Fecha aí os teus olhos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Começa a glorificar a Deus É glória que sobe É glória que desce Você quer ser cheio? Tem que abrir a boca pra dar glória Glória a Deus Ainda tem a fete da putinha Já tem a fete da putinha Já tem a fete da putinha Vamo lá Aleluia Vem a rabe Estou aqui pra te dizer Eu confoco, eu não vendo, eu não merecio Já tem a fete da putinha Vim a rabe Fizei noites em barba ÉBLILIA Vim a rabe Me diz Láluia Palpa pra Deus Amor Vai, vai E tenta lividar tu não me acelera Eu to perto O viro é bunoja E tenta lividar tu não me acelera Mas tenta lividar tu não me acelera E aí Enquanto valeu Vem me defesa Eu me enxergo Vem me defesa Uma campanha Tua casa Tua casa Tua paz Vem me defesa Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Minha vida Minha vida Palmeira Minha vida Minha vida Mãe Pai Minha vida Minha vida Não vai levar Minha vida Não vai levar Minha vida Minha vida Minha vida Não vai levar Vem me defesa Vem me defesa Mas quando vai Nelhanfeira Nós ganhamos Vem. Quem 먹ar? O negócio é novo sobre o céu Essereis rezão Está vendo? Está vendo, está vendo? Está vendo acima A gente vem lá Jesus O que é isso? 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 Os homens que te reveste hoje Há uma armadura que desce sobre a tua vida Há uma unção que é derramada sobre a tua cabeça Os homens recebem autoridade Os homens recebem autoridade Os homens recebem remoto Os homens recebem armadura Os homens recebem mal nos tons e talentos Os homens recebem esse mistério que eu derrubo Os homens recebem a glória dele Recebe, 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 recebe Os homens a parte de hoje Tá mudando a história, tá mudando o quadro Eu vejo o anjo descendo, 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 descendo Recebe, recebe, vem, 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 vem Os homens recebem os homens que desce sobre a tua vida Oxi, ai, eu tô terminando aqui Eu acho que tem que me ar Como a séria vai dar o seu amor E pra ver a tua mão que glorifica nessa manufada Porque tem a mistério de Deus neste lugar Comece a agradecer Comece a adorar Comece a adorar Deus tá entrando na tua casa hoje Deus tá visitando a tua família Ai, ele visita o teu propósito nesta madrugada Recebe Tem ojo subindo e descendo Tem ojo subindo e descendo Tem ojo subindo e descendo É da seu milhão Recebe o latismo Recebe o renovo Recebe a cura Recebe a mão da reta Recebe a internação Recebe Recebe A lava Ele leva a séria Danciar Eita, glória a Deus O samba deve separar Ele vai te levar A locais que você ainda tem A locais que você ainda tem